Há exatamente 30 dias atrás, todo mundo só falava no prejuízo do Tesouro Selic. Eu fiz um vídeo aqui mostrando exatamente o contrário, mostrando que seria uma ótima oportunidade para você ter excelente rentabilidade aplicando no Tesouro Selic naquele momento. E hoje eu venho trazer aqui o resultado dessa aplicação, depois de 30 dias, e é o que eu vou mostrar aqui na sequência na tela do meu celular. Então vamos lá. O Tesouro Selic é um dos investimentos que você pode fazer no Tesouro Direto e ele tem uma rentabilidade pós-fixada atrelada à taxa Selic. O Tesouro Selic rende a taxa Selic e o preço do título também é influenciado pela taxa do papel. A taxa do papel funciona como ágio ou deságio. Quando a taxa do papel está positiva, isso significa um deságio, um desconto no preço do título. E quando a taxa do papel está negativa, significa um ágio, significa um aumento no preço do título. E quanto mais barato você comprar o título, maior é a chance de você revender por um bom preço e ter uma boa rentabilidade. Por volta ali do dia 10 de setembro de 2019, essa taxa do papel, que está positiva, esse deságio, começou a aumentar. Ele vinha lá em torno de 0,04% ao ano, chegou a 0,10% ao ano, depois ele foi subindo e por volta do dia 7 ou 8 de outubro, chegou a 0,37% ao ano. Parece uma taxa muito pequena. Inclusive tem alguns youtubers aí que quando falam dessa taxa, chamam essa taxa de taxinha. Eu acho que essa taxa não é uma taxinha, tanto é que ela é relevante porque ela tem influência na decisão do investidor. Então por isso é que o Tesouro Direto vem aumentando essa taxa para atrair a atenção do investidor para fazer novas aplicações no Tesouro Selic. Então no dia 7 de outubro eu verifiquei que essa taxa, que chegou a 0,37% ao ano, estava num patamar que eu ainda nunca tinha visto anteriormente, um patamar histórico. O desconto estava muito alto, consequentemente o preço do título estava muito baixo. E eu resolvi fazer um investimento e fiz um vídeo compartilhando esse investimento que eu fiz, porque eu disse nesse vídeo que o preço estava muito baixo e que era a hora de comprar. Inclusive vou deixar aqui um link no card, se você não viu esse vídeo, você poderá clicar aqui em cima no card para assistir esse vídeo. E hoje eu estou fazendo novamente, depois de 30 dias, um outro vídeo para a gente acompanhar a evolução desse investimento que eu fiz, para ver se deu certo ou se deu errado. Então acompanha aqui comigo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta você clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Então vamos lá. Vamos aqui dar uma olhada nos preços e nas taxas. Vamos começar aqui pelas taxas do Tesouro Selic dos últimos 90 dias. Então aqui está marcado taxa. Então aqui por volta do dia 10, mais ou menos, do mês de setembro, as taxas começaram a aumentar, foram aumentando. Chegou aqui no pico, aqui no dia 8 de outubro, as taxas estavam no seu patamar mais elevado. Então o que acontece quando a taxa do deságio está muito alta? O preço do título cai. Então veja aqui que nesse gráfico houve uma queda abrupta do preço do título. E foi exatamente aqui nesse vale que eu fiz o meu investimento. Então como você pode ver, aqui o que aconteceu com o preço do título? O preço do título despencou. E no dia 7 do 10 de 2020, eu fiz o investimento comprando esse título quando o preço estava R$ 10.540,71. Eu comprei apenas 3% do valor do título, num total de R$ 316,22. E durante os dias que antecederam aqui a data que eu fiz essa aplicação, eu vi vários vídeos no YouTube, onde as pessoas estavam ressaltando o prejuízo do Tesouro Selic. Realmente para quem estava já com o título comprado na carteira, estava encarteirado com esse Tesouro Selic, viu a sua carteira desvalorizar. Mas isso é apenas uma questão contábil. Se você não vendeu, então você não perdeu nada. Só perde quem vende. Então para quem não vendeu e pretende levar esse título até o vencimento, ele vai conseguir receber no final exatamente aquilo que foi contratado lá quando ele fez a operação. O Tesouro Selic, mais aquela taxa de deságio, a taxa do papel da data da operação. Mas a ênfase que eu dei não foi no prejuízo. A maioria dos youtubers estavam dando ênfase no prejuízo que o pessoal estava tendo. Só que eu dei uma ênfase na oportunidade de novos investimentos. E para isso, inclusive, eu fiz um investimento real para demonstrar e para poder acompanhar que aquela era uma grande oportunidade de você fazer um novo investimento. Então agora que você já viu aqui o racional do investimento que eu fiz, eu vou te mostrar na tela do Tesouro Direto como que está hoje a minha posição no Tesouro Selic. Então vamos lá para a tela do Tesouro Direto. Então aqui eu já estou na tela do app do Tesouro Direto, que é o app onde eu faço a aplicação e resgate. E também posso checar aqui o meu extrato. E aqui você está vendo um resumo aqui do meu extrato. O valor investido inicial foi R$ 316,22. O valor bruto atual é R$ 319,08. E o valor líquido é R$ 318,44. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que eu não tive nenhum prejuízo nessa operação. Muito antes, pelo contrário, eu tive um lucro elevado. Apesar do valor ser pequeno, mas em termos relativos, em termos percentuais, o lucro foi elevado. É o que eu vou te mostrar aqui na tela detalhada aqui desse extrato aqui agora. Essa posição que nós estamos vendo aqui é uma posição atualizada até o dia 7 do 11 de 2020. Então eu fiz a aplicação inicial no dia 7 do 10 e estou te mostrando uma posição do dia 7 do 11. Uma diferença aqui de um mês. Então eu vou clicar aqui agora no extrato e vamos analisar aqui o nosso extrato. Então eu tenho aqui a posição do dia 7 do 11. O vencimento do título é 1º de março de 2025. Então se eu não for resgatar, eu posso ficar com esse investimento até o ano de 2025. Eu tenho aqui o valor bruto de R$ 319,08. Valor líquido de R$ 318,44. Um posto de renda profissionado aqui de R$ 0,64. Taxa da B3, 0. Taxa da instituição, 0. Valor investido R$ 316,22. A quantidade é 0,03. O que significa essa quantidade? Isso aqui é a mesma coisa que 3% do valor de um título. Para você investir no Tesouro Selic, o valor mínimo é 1% do valor do título. Então eu investi aqui 3 vezes o valor mínimo, 3%. Aqui embaixo eu tenho aqui 7 do 10 de 2020. Foi quando eu fiz a aplicação. Aqui está repetindo o valor bruto, o valor líquido. Tempo da aplicação 30 dias. Imposto de renda 22,50%. Valor do imposto de renda em R$ 0,64. Quantidade e tal. O preço do papel quando eu comprei era R$ 10.540,71. O preço de um título inteiro. Como eu apliquei 3% desse valor, deu R$ 316,22. Então veja aqui a questão da rentabilidade. Aqui está o principal foco desse vídeo da nossa análise. Quando eu apliquei no Tesouro Selic, qual foi a rentabilidade contratada? Foi variação da Selic mais 0,373% ao ano. E quanto que eu tive de rentabilidade acumulada, anualizada até hoje? Desde o dia inicial da aplicação até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 7 do 11 de 2020. Eu tive uma rentabilidade de taxa Selic mais 10,47% ao ano. O que que significa esses 10,47% ao ano? É uma avaliação pós-Selic, mas uma avaliação pré, nesse período, de 10,47%. Quanto que rende a taxa Selic hoje, atualmente? Rende 2%. Então eu estou ganhando taxa Selic, isso em termos anualizados. Então eu estou ganhando taxa Selic, que é 2, mais 10, que é 12. Então a minha taxa, nesse período, está dando 12%, está dando 6 vezes mais do que a taxa Selic. A minha rentabilidade acumulada, nesse período, é de 0,90%. Quase 1% que eu ganhei nesse primeiro mês. O que que dá 1% ao mês hoje em dia? Quase nada. Você pode aplicar na renda variável, você pode dar uma sorte, ou de repente você pode fazer uma análise bem feita e conseguir descobrir uma ação que vai valorizar muito, mas na renda fixa não tem nada que dá 1%. Isso aqui está dando quase 1%. É uma rentabilidade espetacular. Por quê? Porque eu identifiquei a oportunidade no momento certo de fazer o investimento. Você pode estar falando assim, mas você deu muita sorte. Tá, tudo bem, mas o que é sorte? Sorte, meu amigo, é o resultado de muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. Então se você estudar, se você trabalhar, se você correr atrás, com certeza a sua chance de dar sorte vai aumentar bastante. Então é isso aí, eu fiz aquele investimento para demonstrar na prática que realmente aquela era uma boa hora de você estar aplicando, você está fazendo novas aplicações no Tesouro Selic e aqui está comprovado o resultado, que eu estava certo e que eu obtive aqui um ótimo rendimento no período. Se eu tivesse aplicado um valor maior, com certeza o meu resultado, o meu ganho em termos absolutos, seria bem maior, né? Como eu fiz apenas um investimento simbólico de R$300, eu nem vou resgatar isso aqui agora para realizar o meu lucro. Eu vou continuar com essa operação e daqui a 30 dias eu vou fazer um novo vídeo para ver o que aconteceu. Provavelmente essa rentabilidade vai ser diluída aqui no tempo e ela vai diminuir um pouco. Mas como o preço de compra foi muito bom, a minha expectativa é que a rentabilidade vai ficar ainda bem acima da média da renda fixa do período. E se você gostou desse vídeo, clica aí no botão de joinha, inscreva-se no canal para você ficar sempre bem informado, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.